Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh Carla, eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla Oh Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh Carla Eu te amei Eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Amor, você me tentou Oh Carla Eu te amei Eu te amei Oh Carla Eu te amei Oh Carla Eu te amei Obrigado.